O carro do Luiz passou e levou quem tem duas pernas. O carro do Luiz passou e levou... Só quem tá de cabelo grande. O carro do Luiz passou e levou quem tem alguma peça de roupa preta. O carro do Luiz passou e levou quem tá com roupa, que tem algum desenho ou algum número. E pra terminar, o carro do Luiz passou e levou quem tem pai e que tem mãe em casa. Bom, o empreendedor bom? Pode sentar.